De repente a nossa relação não é a mesma coisa És muito diferente, parece que tens outra baby A forma que tu falas e falhas, isso me magoa Sou muito mulher, acredita, consigo viver sem ti Mas se quiseres partir e ficar com outras Vou sofrer mas não sei se ainda importa Só eu sei a forma que tu me tocas Já tentei mas não tenho outra escolha Liga pra mim, sabes o que eu sinto Um grande amor dentro do peito Sabes que já não tem jeito Não te peço pra ficar Dói mas tenho que aceitar Toda a história tem um fim Levaste uma parte de mim Não te peço pra ficar Dói mas tenho que aceitar Toda a história tem um fim Levaste uma parte de mim Pergunta o que eu vejo em ti Se é pelo teu beijo Sem querer me perco naquilo que tu me dizes Não sei se é o certo Sem pensar prometes Me fazer super feliz Antes eu pedi a bis Eres o melhor pra mim Mas se quiseres partir e ficar com outras Vou sofrer mas não sei se ainda importa Só eu sei a forma que tu me tocas Já tentei mas não tenho outra escolha Liga pra mim Sabes o que eu sinto Um grande amor dentro do peito Sabes que já não tem jeito Não te peço pra ficar Dói mas tenho que aceitar Toda a história tem um fim Levaste uma parte de mim Não te peço pra ficar Dói mas tenho que aceitar Toda a história tem um fim Levaste uma parte de mim N.B. Music Dói mas tenho que aceitar Toda a história tem um fim Levaste uma parte de mim Não te peço pra ficar Dói mas tenho que aceitar Toda a história tem um fim Levaste uma parte de mim